TV Informativo, aqui o Vale se vê. O impacto negativo e a situação financeira do Estado, como a situação financeira do país, propriamente dito, está afetando e vai afetar os municípios de todo o Rio Grande do Sul também. Então a nossa região não é diferente, vários municípios estão enfrentando dificuldades financeiras porque, evidentemente, a arrecadação daquela cidade não está, digamos assim, atingindo o planejado no seu orçamento. Essa situação, então, demanda do gestor público uma série de medidas, uma série de ações para poder, ao final do exercício, fechar as contas. Então o prefeito, em exercício, ele é obrigado a finalizar o ano com as contas em dias, não pode fechar o ano no negativo. Então, dentre as medidas necessárias para adequação ao orçamento, os prefeitos estão, digamos assim, apreensivos. Na minha opinião, quanto menor, então, o município, maior é a dependência de recurso de fora, maior é a dependência de recurso do Estado e maior é a dependência de recurso do ente federal. Esta situação de dificuldade orçamentário se dá por vários fatores. Alguns municípios também, digamos assim, não fizeram o tema de casa. Então isso é uma crítica para os gestores que, no passar do tempo, muitos deles acabaram, digamos assim, não agindo. Então o gestor público também responde pela omissão e eu me refiro especificamente à necessidade de rever, digamos, as suas alíquotas, rever os seus tributos, rever a planta de valores. Então alguns municípios acabam renegando essa decisão, postergando essa decisão e isso evidentemente causa prejuízo. E hoje, nessa situação financeira que enfrentamos, dificulta ainda mais a gestão dessas pequenas localidades. Veja bem, a arrecadação própria nesses municípios, ela, digamos assim, ela foi se distanciando da realidade. Então a despesa, ela evidentemente, por uma questão até natural, ou seja, um crescimento vegetativo, acaba então aumentando ano a ano e nem sempre os tributos arrecadados por aquele município, eles seguem a mesma lógica. Então isso por si só vai causando desequilíbrio das contas. Esse desequilíbrio, ele evidentemente, com o passar do tempo, ele vai piorando a situação financeira do município. É o que a gente verifica, tá? A situação atual, ela tem outros fatores, inclusive já citados, mas evidentemente está forçando esses gestores a uma tomada de decisão. Hoje, prefeitos de toda a região, de todo o estado e do país estão tendo que tomar medidas drásticas, medidas amargas. E quanto mais demorar, quanto mais tempo o gestor demorar para tomar essas decisões, pior e mais amarga vai ser a decisão. Eu cito exemplos de municípios que terão que exonerar CCs, terão que exonerar alguns secretários para poder fechar suas contas. Além de diversos cortes, o que vários municípios a gente já identifica que estão fazendo, cortando hora esta, cortando investimentos ou postergando investimentos, porque essas medidas, então, elas são necessárias para que seja possível, então, adequar o seu orçamento e fechar as contas. Como falei, o gestor público, prefeito municipal, que demorar para tomar a decisão, pior vai ser, então, a medida. A sugestão que eu trago e que a gente deixa para o público é que há necessidade de ajuste, há necessidade de reequilíbrio de contas, e esse reequilíbrio demanda, justamente, de ações, como dito, amargas e não tão agradáveis. Por exemplo, e finalizando, turno único. Turno único é uma das possibilidades, inclusive, sugeridas pelo Tribunal de Contas, que nenhum prefeito, nenhum gestor público gosta. A população não é simpática, ninguém acha que turno único resolve, mas o turno único diretamente representa a economia, e essa economia tem que ser executada para poder, então, fechar as contas. Muito obrigado. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.